O curso de Odontologia da UFC em Sobral completou 10 anos de atividades. Uma jornada de oficinas e apresentações de pesquisas celebrou os avanços que o curso trouxe para a região norte do estado. Eu fui até lá e conferi de perto o entusiasmo de professores e estudantes. Foi uma semana de festa para Sobral, em especial para os estudantes de Odontologia da UFC. Com uma jornada científica, alunos e professores comemoraram os 10 anos de fundação do curso. A sexta jornada odontológica de Sobral reuniu grandes nomes da Odontologia do Ceará e do Brasil em aulas teóricas e práticas, sessões chamadas de hands-on, mãos à obra em português. Nesta oficina, os estudantes de Odontologia aprenderam as mais novas técnicas de tratamento de canal. Pronto, terminado o comprimento real, estabelece o comprimento de trabalho, transporta a medida para o instrumento e realiza o preparo. Eles estão divididos em várias salas, aprendendo de várias áreas. Hoje a gente está com essa manhã com essas atividades que são teórico-práticas. Eles vão ter a oportunidade de, manualmente, como a gente fala, um hands-on de colocar a mão na massa, mãos à obra. Essa é a ideia, que a gente possa dividir conhecimentos e que eles possam ter acesso a essas atualidades, a equipamentos, a conhecimentos que às vezes você não tem no dia a dia do consultório ou da clínica. A abertura da sexta jornada odontológica foi presidida pelo reitor Henri Campos, pelo diretor do campus da UFC em Sobral, professor Vicente Pinto, e pelas professoras Celiane Carneiro, presidente da jornada, e Mariana Farias, coordenadora do curso. Na ocasião, estudantes e professores relembraram a história do curso que foi criado no ano de 2006. Os distritos, pessoas com uma condição social menor, que jamais teriam condição de se manter em Fortaleza, estão aqui. E nós provamos que, independente de ser num capital ou num interior, nós podemos fazer um curso de excelência. O Enad mostra isso. Na última avaliação que saiu, nós somos o segundo melhor curso do Nordeste, aqui da UFC. Então, assim, só tenho elogios aqui no nosso campus Sobral. Quando você se formar, você pretende ficar trabalhando na região ou vai pra longe? Não, eu pretendo ficar por aqui, pela minha região, que é mais carente, né, que precisa realmente de profissionais na área. Então, eu pretendo ficar por aqui mesmo. Hoje, o curso conta com 30 professores, todos com nível de doutorado e 221 alunos. Os estudantes são selecionados uma vez por ano pelo Sisu para 44 vagas. O campus da odontologia da UFC em Sobral fica no centro da cidade. Durante o curso, que tem duração de 10 semestres, os alunos têm muitas aulas práticas, nas quais prestam atendimento odontológico à população da região norte. Somos a referência em muitos tratamentos, tanto é que muita gente vem de fora nos procurar, vem de outros municípios, porque somos referência, tanto de universidade, quanto aluno, quanto corpo docente, que reforça todo esse nosso aprendizado. E a gente tem a parte clínica, somos uma faculdade que tem a parte clínica muito ativa. Então, desde o terceiro semestre, a gente já é introduzido em clínicas para estar fazendo aprendizado. Sem dúvida alguma, a excelência do nosso curso, ela vem do esforço e dedicação de todos os nossos professores, na maioria deles doutores, do apoio incondicional da direção do campus da UFC em Sobral, além do apoio também sempre presente da administração superior. Nós temos também um apoio muito grande dos servidores técnicos administrativos e dos alunos. Alunos esses que, diante de tanta diversidade, eles sempre conseguem superar com muito esforço os obstáculos e graças principalmente aos alunos nós conseguimos ter essa qualidade e essa excelência. O estudante Everton, que nasceu no município de Santa Quitéria, conta que a interiorização da UFC foi fundamental para que estudantes como ele tivessem a chance de cursar uma graduação perto de casa. A avaliação que eu faço é que o curso é uma ótima oportunidade para a gente da região norte de estar fazendo um curso em alto nível. A oportunidade que surgiu por ser um curso muito bom, ter um mercado de trabalho amplo, fez com que eu escolhesse esse curso. E também por causa da oportunidade de estar na minha cidade. Só nesta clínica principal do curso de odontologia do campus de Sobral, são 20 equipos como estes, pequenas ilhas que contêm consultórios completos. Aqui, os alunos do curso de odontologia atendem pessoas da comunidade de Sobral e de mais 24 municípios circunvizinhos. Na semana de comemoração dos 10 anos do curso de odontologia de Sobral, os alunos organizaram até uma exposição cultural. Foram expostos trabalhos artísticos com o tema da odontologia. A exposição foi vista de perto por centenas de visitantes, entre eles o reitor Henri Campos. O que se celebra aqui é a vitória do conhecimento, mas também da perseverança, da construção coletiva, do compromisso com a sociedade. Eu acho que tudo isso se materializa na história desse curso. Não foi um percurso fácil, nós tivemos que superar muitas dificuldades, mas sempre as coisas foram trabalhadas com muita seriedade, com muita dedicação e hoje a gente tem esse curso de excelência. Música 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 Música